Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, galera, estamos aqui agora para enfrentar o treinador Red antes da gente ir para o ginásio de gelo, cara. O ginásio de gelo tem que encontrar, tem que buscar, na verdade, a treinadora que estava lá na montanha de gelo que a gente atravessa antes de chegar nessa cidade de gelo. Acabei não gravando porque eu estava procurando, eu encontrei ela sem querer porque eu não precisei atenção no que o cara estava falando antes, né? Mas, vambora, vamos para o ginásio dela. Não vamos cortar nenhuma batalha, vamos para todas as batalhas. E, cara, eu acho que vai ser bem de boa, até porque o Charizard está na nível 63. Eu aproveitei também e já dei uma upada no resto da galera. Estava upando uma galera até a hora que encheu esse saco de upar. Basicamente é isso, eu upei até a hora que encheu. Aí eu, sejá, vou gravar agora. Agora é azar, vou gravar. E aí eu acabei colocando a nossa querida Vesp Queen lá, viu 60 também, cara. Pensa no trabalho que foi para upar ela, velho. Não foi fácil, cara. Não foi fácil. Mas eu estava upando aqui, tipo, perto do negócio de gelo. Então ela não dava tanto dano assim. Ela mais apanhava que outra coisa. Não sei, não. Eu acabei não escolhendo o melhor local para estar upando ela, né? Mas, peraí. Aqui eu fui bem idiota agora nesse puzzle aqui, né? Deixa eu só raciocinar de novo. Aqui. Beleza. Fechou. Vambora. Aqui a gente vem de Wing Attack. O Charizard é capaz dele tancar o ginásio inteiro sozinho, né? Botamos para dormir. Boa. Boa. Isso. Vamos lá. Chegamos aqui na Sofia, aquele nosso maroto Save State. E vambora. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Beleza. Flame Flower. Opa. Temos a primeira resistência. Você também vai tancar um pouquinho, hein? Vou usar até Wing Attack só para garantir. Beleza. Boa vazão não. Aqui é Flame Flower. Jato. Uma vez e quatro. Frostless. Ele é meio gelo e fantasma. Era o principal pacuimão da Sofia. Está lá. Sofia derrotada. Bom trabalho, Lucas. Vou começar a ler mais o chat. Vou começar a ler o que eles falam, né? Agora que você venceu o meu ginásio, você está apenas um passo de distância da Elite Four. Agora, você venceu, conseguiu a Glacier Badge. Com a Glacier Badge, você pode usar o HM Drive fora das batalhas. Explorando a parte submersa, embaixo da água, você vai ser bem útil para a sua jornada. Também tem outro presente. Ganhamos o TM13. Esse TM contém o Ice Beam, que combina beleza e poder em um único movimento efetivo. Um movimento de ataque efetivo, né? Tá, beleza. Vamos só voltar aqui agora. Ela também realmente não deu nenhuma orientação sobre para onde a gente deve ir, né? Deixa eu só bloquear isso aqui que estão me mandando mensagem. Eu não quero responder ninguém agora. Deixa eu botar não perturbe rapidão. Deixa eu botar aqui no não perturbe. Perfeito. Ok. Tá. Mas, sabendo que a gente precisa ir para um outro ginásio, e ela nos deu a, entre aspas, dica que a gente tem que explorar a parte de baixo da água, ou pelo menos, ah, você pode usar agora embaixo da água. Eu creio que a gente tem que passar por alguma parte de lago, né? Alguma coisa desse tipo. E aí, me vem à cabeça duas coisas, né? Uma, que aqui é Elite Four. Que é a Zeri Champion. Então, não é para cá que a gente tem que vir. Eu suponho que aqui é a Victory Road, né? É isso aqui tudo. Então, tá. Daqui, eu acho que a gente tem que vir exatamente para cá, ó. Para Dragon Brave City. Aqui na rota 417. Acho que a gente vai ter que voltar. Tudo. Para daí conseguir chegar em Dragon Brave City. Mas, eu vou explorar ainda a rota 415 com toda a certeza, né? Vamos dar uma exploradinha. Vai que a gente consegue algo de útil aqui na rota 415? Ou vai que é realmente para cá que a gente tem que vir? Tem que só descobrir como é que... Ah, tá. É para cá. Rota 415. Deixa eu ver. Rota 415. Perfeito. Tá. Vamos ver o que a gente consegue explorar dessa rota. Caso contrário, a gente vai ter que ir atrás lá de Dragon... Dragon Brave City. Deixa eu até olhar aqui rapidão. 416. Snow City. Tá. Deixa eu ver o que temos aqui. Um Max Revival. Opa. Deve pegar o Max Revival. Tá. Beleza. Vem para cá. Ainda não encontrei uma Firestone para a gente poder evoluir o nosso... Queridíssimo... Para a gente ter o nosso queridíssimo Arcanine, né? Baita Pokémon Arcanine. Deixa eu ver. Aqui a gente pode... Ah, a gente pode passar agora por essa rota. Tá. Perfeito. Rota 416. Temos um Super Repel, mas o meu inventário já ficou cheio. Péssimo. Opa. Temos o Kaiori. É, ele fala justamente sobre isso, né? Tá. A gente vai ter que... A gente não vai conseguir vir por aqui, né? Apesar que aqui dá para eu meio que usar o Surf, né? Tá. Vamos usar o nosso Surf. Já temos o Ferali Lenda a nosso favor. Aqui vamos de Wing Attack. Perfeito. Wing Attack. Wing Attack. Eu vou até trocar aqui o meu Pokémon. Eu vou botar o Electrivire na frente. Que daí ele... Dá mais dano, né? Já que é todo mundo de água. Aí ele... A gente vence mais rápido, né? Tá. Beleza. Deu para vencer. Temos aqui uma Ultra Ball. Maravilha. Tá. Eu vou vir por aqui. Opa. Olha só o que temos para cá. O que será que é isso aqui? Aqui parece que é a... É a... Da Victory Road, né? E... Kratos. Today... Today. Hoje é o grande dia. Percy and I... É, Percy e eu. Seus líderes vão finalmente... Opa. Aqui parece que é a sede do Team Steam, velho. Na verdade. Em algumas horas teremos poder suficiente para trazer... É... Trazer o mundo abaixo a nossa regra. E a nossa reforço de paz. Vamos. Let's go, Team Steam. Vamos executar. Eles vão executar o plano Alpha. Ok. Quem que é esse maluco aqui? Ei. Será que é se a gente usar a nossa roupinha da Team Steam aqui, ó? Não. Espera aí. Ah, ele deixou a gente passar. Seu otário. Deixou a gente passar. Enganamos ele, velho. Maravilha. Ô, essa é uma mecânica muito legal, velho. Na parte da roupinha, velho. Você usa a roupinha, você entra em qualquer lugar, velho. Que é Team Steam e o cara deixa tu passar. E já era, velho. O cara simplesmente esquece que ele acabou de te ver trocar de roupa e te deixa passar, né? Ah, não. Ah, desculpa. Você não estava com a roupa. Deve ser bem essa a lógica, né? Dos carinhas. Tá. Beleza. Elixir. Vem pra cá. Aqui, ó. Punder Punch. Boa. Ah, estamos sem PP. Então vai Rock Smash. Ou vamos de Strange. Tá. Deu tudo ruim. Então vamos aqui com Dragon Rage. Opa. Lava Surf. Perfeito. Tá. HP Up. Mais batalhas. Vamos aqui de Gust. O Gust agora foi bom, hein? Gust. Vai. Acerta. Acerta. Boa. Vai. Acerta. Boa. Acerta. Aí. Tá lá. Aqui acho que eu vou vim no Toxic primeiro. Agora a gente vem no Gust. É. É assim, velho. Tá. Dragon Rage. Vem o Legend. Usa Dragon Rage. Lava Surf. Beleza. Boa. Lava Surf. Boa. Boa. Altas batalhas aqui, né? Vamos aqui de Flamethrower, que eu já ensinei pra ele. Maravilha. Flamethrower. Boa. Flamethrower. Boa. Vamos lá. Flamethrower. Deixa eu até botar o Flamethrower aqui na frente. Ele aprendeu recentemente Flamethrower. Por isso. Opa. Op errado. Dragon Surf. Quer dizer, Lava Surf. Vamos lá. Ah, Lava Surf aqui não era tão útil, né? Vai de Wing Attack, então. Vamos de Wing Attack. Mais Wing Attack. Beleza. Wing Attack. Lava Surf. Acorda, Charizard. Acorda, Charizard. Aí, tá. Boa. Tá ficando preocupado já, cara. Aqui vamos de Lava Surf. Boa. Esse Madchan já caiu. Lava Surf também já caiu. Quer dizer, o caninho ali já caiu. Aqui vamos de Lava Surf. Boa. Lava Surf aqui também já caiu. Tá. Oh, tem altas batalhas aqui contra os Grunts, né? São muitos Grunts pra gente batalhar, velho. Nossa. Lava Surf. Lava Surf. Beleza. Opa. Max Revive sempre útil, hein? Cadê a Bag? Opa. Max Revive. Traz aí o Electry Bite. E traz a Vesp Queen de volta. Cadê aqui as nossas poções? Poção, poção. Aqui, ó. Super Potion. Por Charizard. Isso. Tá, vai. A gente vem aqui, ó. Já que agora as coisas mudaram, vamos com o Charizard na frente, né? Tá. Vambora. Vamos aqui de Lava. Uh. Flamethrower. Uh. Que droga. Não tô pra dormir, cara. Não, Lunatone. Aí. Beleza. Só Rock. Aqui a gente vem de Flamethrower. Mais um Flamethrower. Beleza. Vambora. Vambora que o negócio tá de boa aqui, né, cara? Só é batalha pra caramba, né? Meu Deus do céu. Quanta batalha. Vamos lá, batalha. Aí, boa. Boa. Mais uma batalhazinha. Padrão, né? Padrãozera. Muitas batalhas. Vamos lá. Flamethrower. Ok. Mais um Flamethrower. Beleza. Já caiu. Opa. Batalha dupla. Não. Contra a Shirley primeiro. Vamos lá. Flamethrower. Beleza. Caiu. Nossa, eu tinha um Pokémon. Contra a Sheila. Shirley e Sheila. Dupla sertaneja. Já sei. É legal, né? Ai, caraca. Aqui vão ter mais outras batalhas. O Percy. Meu equipamento de clonagem está completo. O meu também está. Agora é hora de executar a fase final dos nossos planos. Nós vamos capturar um clone. Nós vamos capturar e clonar Arceus. Imagine um Arceus em cada cidade. Em cada cidade. Não, em cada capital. Em cada cidade. Todos são do nosso comando. Eles vão... Tá. Beleza. Os caras querem fazer vários Arceus, né? Isso é loucura, velho. Vários Arceus. Eu queria pegar aquela pouca bola ali. Ah, tá. Tá. Beleza. Então agora os caras vazaram. Então na teoria a gente também pode vazar. Já que os caras deram vazar dali. Me preocupa onde é que vai estar esses Arceus tudo, né? Que cara... Nossa, estamos ferrados, velho. Se for que eu pegar tantos Arceus. Deixa eu ver pra cá a gente tem o quê? Mesma coisa? Não. Outras coisas pra cá. Opa! Masterball! Masterball, velho. Caraca! Aí foi bom. Aí eu gostei. Tá. Mas a gente chegou até aqui... Tá, beleza. Pra cá não tem mais nada. Né? Acho que... Ah, não. Tem aqui, ó. Dá pra descer por aqui. Perfeito. Vamos vindo aqui com o nosso queridíssimo Sharpido. Deixa eu só ver aqui. Elite 4, Dragon Breath City. Tá. Beleza. É pra cá. Opa! Waterstone. Então vem... Opa! Dragon Breath City. Vambora! Aqui aparentemente é o Ginásio. Deixa eu falar com essa menina aqui. O Ginásio está provavelmente fechado por causa dos ataques da Team Steam. Minhas desculpas. Tá. O Ginásio está fechado. Está tudo fechado? Tudo fechado. Treinar Pokémon Dragão pode ser bem difícil. Eles apenas evoluem em levels altos. É verdade. Tá. Vamos vir aqui no centro do Pokémon. Deixa eu só aproveitar e curar a galera rapidão. Tá. Chegamos em Dragon Breath City, né? Eu queria tentar fazer o próximo ginásio já hoje, né? Só que a minha dúvida é... Aonde que a gente precisa vir? Aqui parece ser um shopping, né? Poção. Beleza. Ela vende um monte de coisa. Deixa eu ver. Tu vende pedras? Pokébola. Deixa eu só ver aqui se aqui não tem... Uh! Aqui é o elevador. Tá. Peraí. Vamos pela escadinha. Não precisa subir o elevador. Vai que uma de vocês aqui me vende o que eu quero. Não. Peraí. Não. Ah, é aqui. Tá certo. Eu que fui na porta errada. Tá. Deixa eu ver aqui. Isso aqui me vende... Não. Vende TMs. Vende mais TMs. Ok. Deixa eu ver o que temos aqui pra cima. Aqui não temos ninguém. Temos ninguém. Deixa eu ver. Aqui pra cima temos mais alguma coisa. Deixa eu ver. Essa menina aqui. Deixa eu ver. Ela vai falar alguma coisa pra mim. Não. Deixa eu ver. E você? Falar alguma coisa pra mim. Não. Tá. Tá, beleza. Então, talvez não tenha as pedras evolutivas aqui. Mas, pode ser que eu deixei passar um primeiro andar ali, né? Deixa eu vir aqui pro primeiro andar. Que, ao que parece, é aqui. Deixa eu ver. Você me vende alguma coisa? Não. Tá, enfim. Temos que descobrir agora como fazer pra poder batalhar no ginásio de Dragon Breath City, né? Deixa eu ver se a gente encontra alguma dica pra cá. Mas, aparentemente, não, né? Tá. Tá, beleza. Não conseguimos vir pra cá. Aqui temos até umas áreas que podemos usar o surf. Será que é exatamente isso que a gente precisa fazer? Deixa eu ver aqui no surfzão. Não, aparentemente não. Opa, tem um pescador ali. Talvez ele possa nos dar uma dica. Vamos ver, né? Que tá esse pescador. Cadê? Aqui, ó. Tendo pescador só um Dratini. Tá, nada demais. Tá, beleza. A gente, infelizmente, não consegue fazer o ginásio ainda. Mas o importante é que a gente venceu. Aí, deu início ao plano da Team Steam e a gente conseguiu vencer o ginásio de gelo.